Terminou agora há pouco com vitória do Vasco, uma vitória para o alívio do torcedor, principalmente pela rodada, e a gente vai falar muito sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, que tinha tudo para dar zica, mas felizmente o Vasco voltou a jogar futebol, mereceu essa vitória hoje. Antes, só vou pedir para você curtir o canal, segue o Vascaíno de Cerrado, dá uma moral, se inscreve aí, a gente está sempre batalhando aqui notícias para vocês, hoje aconteceu um detalhe importante para as pessoas que às vezes ficam criticando, dizendo que a gente é negativo, torce contra, saiu uma matéria na ESPN, hoje, hoje, foi manchete aí que espalharam os grupos falando sobre a 777 não ter as garantias para comprar o Everton, e o negócio está melando, parece que não vai acontecer mais. Eu não falei sobre esse assunto porque eu queria focar no jogo, acho que hoje era um dia da gente esquecer esses problemas e focar na missão, focar nessa vitória para o Vasco sair dessa situação. E ela veio, uma vitória muito importante, então curte aí se você gostou da vitória do Vasco, deixa o joinha, se inscreve no canal, falar da minha parceira, esse pós-jogo aqui, oferecimento a 1xbet, que é parceira do canal Vascoir de Cerrado, o link está aqui, o primeiro comentário fixado, clicou, faz o cadastro, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ao Pix no valor de até 1.200 reais, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma, a 1xbet é parceira do canal Vascoir de Cerrado, em 2023, aleluia Senhor, voltamos, e olha, não é que a gente voltou a vencer, a gente voltou a jogar futebol, e isso me deu muita alegria hoje, cara, estou cansadão, porque hoje foi um dia corrido, mas, e esse muito sono, né, que amanhã tem que acordar cedo, eu não podia deixar de passar aqui para a gente trocar uma ideia. O que me deixou mais feliz, além da vitória, obviamente, né, de você ter o alívio de marcar pontos jogando dentro de casa, é o fato do Vasco ter voltado a jogar bem, na escalação, o Ramon Dias não inventou muita coisa, colocou o País com o Marlon Gomes, o Marlon Gomes já estava jogando como titular nesse time, entra o companheiro Marlon Gomes, o Peck e o Verrete, e um time que teve mais volume, teve mais oportunidades, teve mais vontade de vencer o jogo, não sei se o Fortaleza ali estava meio que, não estava com essa mesma vontade, até preocupado, porque vamos fazer uma final daqui a pouco, enfim, mas o Vasco teve mérito, e no primeiro tempo merecia ter saído já, como uma vitória, porém, a gente pecou na ansiedade, pecou no terço final, pecou na pontaria, para a Chedes teve oportunidades, o Paier teve oportunidade, o Verrete teve uma cabeçada que quase fez, e a gente não conseguiu abrir o placar contra um time super organizado, que é o time do Vojvoda, com um Fortaleza, que quando tinha bola no pé, sabia o que fazia, chegava na frente com muita propriedade, mas não levava muito susto para o goleiro do Vasco. No segundo tempo, a gente consegue ir e abrir o placar, tinha muita gente criticando o Paier, falando, ah, o cara sem ritmo, pesado, e eu falei, calma, cara, hoje o Paier está até no jogo, ele está participando mais, é um cara que está, você vê que ele tem um trato diferente com a bola, e eu acho que a questão física do Paier, a gente chamando o Paier de gordo, não espere o Paier ficar igual o Peck, não espere o Paier ficar igual o Marlon Gomes, não, cara, eu acho que o biotipo dele é esse aí, ele não está gordo, não, ele é forte, ele é forte, ele está precisando pegar ritmo, está precisando entrar para jogar, porque ele, como eu falei hoje no vídeo mais cedo, ele tem que ser fundamental agora, ele tem que ser diferente para ajudar o Vasco a sair dessa situação, e foi, numa jogada que o Zé Gabriel consegue recuperar a bola, para o Paier, coloca para o Paier, que leva e bate, como quem sabe, bater no gol, e faz o gol da vitória do Vasco, então, assim, se eu for falar individualmente, vou dar destaque a vários jogadores, primeiro o Léo Jardim lá atrás, salvando, segundo o tempo mais uma vez, segundo, o Michael, que mais uma vez jogou bem, no final sentiu, pediu para sair, é muito jogador se entregando demais fisicamente, eu vi gente botando a culpa, ou tentando criticar o Ramon Dias pelas substituições, você não tem muita coisa para fazer com os jogadores que a gente tem no banco de reserva, e o Michael pediu para sair, o Paulo Henrique pediu para sair, o Paier pediu para sair, o Marlon Gomes pediu para sair, de tanta entrega física, no primeiro tempo, o Marlon Gomes, o Ramon Dias fala para ele ser mais intenso, para ele correr mais, e ele fala, calma professor, estou cansado, aí ele fala, não, você quer sair? Ele não, aí ele pegou e tirou o Marlon Gomes, o Marlon Gomes assentiu, então os jogadores fisicamente, eles foram no limite, eles são cobrados para ir no limite, a gente não pode questionar isso de jeito nenhum, então me agrada a organização hoje em campo, me agrada o Vasco ter voltado a jogar futebol, e no segundo tempo, quando dá aquela mexida aqui e tira o meio de campo, desfaz o meio de campo do Vasco, saiu o Prachete, saiu o Marlon Gomes, saiu o Paier, e aí que ele entra com o Cocão, Pumita, e quem foi o outro? Miranda, meu Deus do céu, aí foi para teste para cardíaco, que eu falei agora, a gente vai passar os piores 10 minutos das nossas vidas aí, contando com os acréscimos, com esses caras dentro de campo, e o Cocão até que corresponde, um jogador que joga certinho no meio de campo, e o jogo ficou meio amarrado, infelizmente, acho que forçaram uma volta do Roça, a mesma coisa que aconteceu com o Gabriel Dias, ele sentiu a mesma lesão, pode esquecer o Roça por um tempo, não vai jogar contra o Flamengo, não vai jogar contra o Inter, vai ficar no estaleiro, vai ficar de molho, sente a coxa, sente no mesmo lugar, onde ele sentiu que ficou um tempo sem jogar, sai muito sentido com a lesão, aliás, fica até o final, ali meio que andando, para fazer número dentro de campo, e infelizmente, a gente perde um jogador importante, mas felizmente a gente consegue 3 pontos, como é que fica a tabela do Campeonato Brasileiro, você vê que eu fiz aquela simulação da 27ª rodada, com o Vasco vencendo, e mesmo com a vitória do Vasco, eu falei, a coisa está feia, mesmo com a vitória, a gente vai ficar fora do Z4, ou com a mesma pontuação, ou um ponto na frente, e não deu outra, todos os resultados, foram resultados complicadíssimos, por exemplo, o Goiás meteu 2 no São Paulo, que a gente deu mole, e não ganhou em São Januário, olha se a gente ganha de São Paulo, onde que a gente ia estar, então o Goiás meteu 2 no São Paulo, o Bahia meteu 1 no Internacional, segunda vitória do Bahia, o Goiás que tomou a sapatada, se recuperou ganhando do São Paulo, o Cuiabá esquece, venceu Curitiba fora de casa, por 3x0, Cuiabá está ali acima do São Paulo, então do Cuiabá para lá esquece, agora o São Paulo que abra do olho, o São Paulo tem 35 pontos, é o único time que não venceu, jogando fora de casa, está nesse ritmo de férias, e encara uma sequência pesada, os 3 próximos jogos do São Paulo é, Grêmio, Palmeiras e Atlético Paranaense, depois pega o Cruzeiro, São Paulo que se deixar para buscar esses pontos lá no final, ele pode brigar ali na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, mas está aí, vou colocar aqui a tabela atualizada, São Paulo 11º com 35, olha como está embolado, bem o que eu falei, uma diferença bem curta, do 18º que era o Goiás, que permaneceu ele mesmo com a vitória, para o 11º, o 11º São Paulo com 35, o Inter 12º com 32, aí vem o 13º e 14º, que é Bahia e Cruzeiro com 31, Cruzeiro joga meio contra o Urubu, 15º, 31º, Corinthians que encara o Fluminense, 16º, o Vasco com 30 pontos, colou nessa galera, e 17º, o Santos que joga amanhã contra o Bragantino com 30 pontos, vou torcer muito para o Bragantino vencer esse jogo, e o 18º, o Goiás com 30 pontos, depois vem o América e o Curitiba, que ambos já estão na segunda divisão, já estão na segunda divisão, então 30 para 35, uma distância de 5 pontos, do 11º para o 18º, 3, 6, 7, 8 times brigando, por 2 vagas, eu vou falar uma coisa aqui, que eu tenho acompanhado os cruzeirenses, os canais que falam do Cruzeiro, e a preocupação deles com relação ao Cruzeiro, e eu falei isso na live lá com o professor Mariotti ontem, o Cruzeiro vai cair para a segunda divisão, anota o que eu estou falando, o Cruzeiro pega amanhã o Flamengo e o Atlético Mineiro, se ele não ganhar esses dois jogos, o Cruzeiro certamente, ou ele vai estar nas próximas rodadas, acho que na próxima rodada, já passando ela, na zona de rebaixamento, ou será o primeiro time ali, fora da zona de rebaixamento, o Cruzeiro, que tem o Zé Ricardo de técnico, e no meio de campo para resolver os problemas, é o Nicão, e o que eu falei lá, que é o Matheus Vital, Cruzeiro, que abra do olho com o Cruzeiro, junto com o Coritiba, e o América, acho que esses três caem, aí vai ficar os outros, esses sete times que eu falei, brigando por uma vaga, e isso acaba aumentando o leque, e acaba dando mais oportunidade para o Vasco sair dessa situação, porque agora a gente vai com mais moral, para encarar o Flamengo no domingo, depois pega o Internacional, então dá para a gente agora respirar, e tentar sair dessa situação, com mais tranquilidade, como eu falei, destaques para o Maico, fez uma partida excelente, Zé Gabriel, Paulo Henrique, muito melhor que o Puma, você vê que as retomadas dele, de velocidade, para cobrir o lado direito, é outra situação, o Praché, acho que ele fez a função do Paulinho, que eu falei, não espero nem o Marlon Gomes, e nem o Paiê fazendo a função do Paulinho, o Praché se movimentou para caramba, lado direito, lado esquerdo, meio de campo, voltava, gostei da partida do Praché, o Pec, Pec com muita movimentação também, Léo Jardim salvando no segundo tempo, Piton fez uma partida bacana, e para finalizar, o Paiê, que veio e fez o gol da vitória, uma vitória importantíssima, independente do que a gente está discutindo, com relação a política, gestão, a 777, e os problemas que são cada vez mais expostos, e mais preocupantes, não trouxe eles hoje, porque eu acho que hoje era dia disso aqui, torcer para o Vasco vencer, e o Vasco venceu, curte o canal, desejar para você uma noite abençoada, fico com Deus, e saudações vascaínes.